Tem mais um lateral esquerdo igual a ele. Sei não. Tem alguma coisa com ele? Não, mais. Tem alguma coisa com ele, não, né? Não. A bola aí, você vê como eu posso abrir. Já estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. Ó, galera do YouTube, o Van ter sem noção, ele vai ficar falando em paralelo, é isso mesmo. Porque aqui são os reis da resenha. E olha pra que câmera, Yoko? Você olha pra câmera que você quiser, você manda na resenha, irmão. Não, você é o rei da resenha. Passeira ali, igual de joguinho. Ganhou, pai, hoje à tarde, parei seu irmão, ó. Perdeu a postinha, Van? Não, ele gosta, eu não fui não, vou nessa furada. Ó, só pra gente começar a live, o estilo é esse. É a resenha, é a zoeira, afinal o nome é reis da resenha. Aí o Leandro Castan, com essa elegância italiana, de quem já morou em Roma. Ó, Van, fala pra mim. Fala pra mim, se você veste um casaco desse, Van? Porra, negão, os caras falam, ih, o Vampeta tá dando. Vampeta dá um... É Dilso que gosta disso, é Dilso. Não dá desse tamanho, não dá pra botar um parâmetro desse aí. Não dá não, mano? Mas é fino. O Júnior lá atrás esquerda, que eu joguei na Itália. Eu não vim da Itália, eu joguei Milão, a capital da moda. Pô, mas eu vestia mal demais, cara. Eu só gosto de tudo preto e branco. Tu não vestiria um desse, não? Lá atrás, o magrinho, o parro, aquele bigode de crack. Na Holanda, na Holanda. Lá na Itália, crack e greve, pô. Mas agora não dá não, viu? Tá bom, mas bonito, parece o Gustavo Lima, pô. É mesmo. Tu tá parecendo um cantor sertanejo mesmo, cara. Sério, meu? Topetinho. Mas isso é elogio? É a Cristina. Não, é o elogio, cara. A Gustavo Lima, irmão. Tem homem mais desejado no Brasil hoje, tirando eu, que o Gustavo Lima, irmão. Tirando... Tirando eu. Não, mano, se pudesse, escolhe uma pessoa pra você ser no mundo por três horas. Eu queria ser Gustavo Lima. Todo respeito. O cara é bonito, canta pra caramba. A mulher dele é a coisa mais linda do mundo. Não é que não começar a mulher do Brasil, não. Fala assim, uma família bonita, pô. Tá bom? A gente gostaria de ser então o Gustavo Lima. Por três horas. Capita, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tamo junto. Essa é a ideia, né? Essa geração aí do podcast. A gente quer isso, a gente quer a resenha, a gente quer o cara sentindo a vontade. A Baína, viu? Falando em sentindo a vontade, o Bamp já tá tomando uma cervejinha. Uma Baína, pô. Irmão, fala pra gente. Primeiro, de onde vem esse estilo, cara? Porque sério mesmo, isso é muito italiano, cara. Sério, isso aqui eu tô te vendo em Roma, cara. Nada, cara, tá tranquilo. Eu tô em São Paulo, a gente não tá mais no Rio de Janeiro. Fica acostumado com o Rio de Janeiro. Fiquei sete anos. Sete anos, né? Roma? Só na Roma, não. Fiquei na Roma. Depois na Roma eu fui pra Turina, no Torino. Depois eu joguei no Cali antes de vir pro Brasil. Aí eu tô no Torino aqui, ó. Bampo, quanto é que custa uma dessa aqui, irmão? E euro? Fala a verdade. E euro? Não, fala assim, não vai começar a pedir dinheiro aí. Velho, dá pra pagar... É o maior jeito achando. Eu tenho três filhos. O Bairrobo tá ganhando 3.350 de pensão. Dá pra pagar umas 4 pensão do Marco. A Gabriela e a Giovana, não. A Gabriela e a Giovana, porra, não acaba nunca essa porra de pensão. Irmão, você tava até falando comigo, né? Caraca, irmão, pela primeira vez agora eu pude curtir o Rio de Janeiro. Como é que é esse momento agora? Que você sempre foi esse jogador de alto nível e teve, claro, aquele episódio do tumor no cérebro que a gente também vai falar, que você ficou parado. Mas como é que é ficar parado agora? Um tempinho parado? Depois de tanta rotina de treino, de jogo, o que é pro jogador que você falou, cara, eu curti a praia, fui com a minha família. Tem um lado bom também? Claro, tem um lado bom também. Quando a gente vai ficando mais perto de parar de jogar futebol, né, vai dando também assim, a gente começa a ver o outro lado também, né, que é a família. Então eu tô aproveitando esse momento que eu tô sem clube pra tá curtindo a família, curtindo meus filhos e tá sendo legal também, cara. Minha esposa logo logo já vai mandar eu sair de casa, né, mas eu tô gostando, cara. Eu gosto de ficar em casa também, mas mesmo assim tô me cuidando, sei que o Vamp não gosta de personal. Que isso! Mas é a nova geração, né, cara? Eu também não treinava, não treinava. Antes eu não treinava. Mas depois que eu fiquei parado, que eu tive o problema na cabeça, eu comecei a treinar muito, porque se eu ficar muito tempo sem treinar, me dá ruim, entendeu? Tem que ser bonito, irmão. Aí vai... Não, não, tem nada disso não. Cara, como eu, tem um personal e tem uma nega velha bonita, eu já fico preocupado com tudo, né, cara? Não, 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 não vai em casa não, pô. Não, pô, não tô falando, vai, não vai na cadeirinha, né? Pô, não vai em casa não, pô, tá maluco, em casa não, pô. Eu vou abrir o jogo pra você. Ele hoje falou no programa, ele falou, pô, esses caras que tem personal particular, férias, jogador vai tirar férias com personal. Jogador raiz tira férias sem personal. O cara tira férias com personal. Não, eu tô de férias, irmão. Não, mas quando você tava de férias, você treinava com personal. Eu lembro. O futebol mudou muito, mudou muito. Mudou. Agora ele vai falar bonito. No programa ele falou. Eu tô falando sério, assim, o futebol mudou muito o quê? Quando a gente sai de pé das gerações de 90, até 2000, os preparadores físicos falavam, ó, curte a férias, vai, mesmo que pra você ficar mal fisicamente, voltar na pré-temporada, encher de novo o pulmão. E eu falei pros caras, sinônimo de cãibra é mal fisicamente. Então, o preparador físico falava assim, ó, o filho da púlpia, você caiu de cãibra? Pô, você tá fudendo o meu trabalho, pô. É, hoje não, hoje o cara fala, não, é desgaste, com tanto isotônico que tem. Eu lembro quando eu fui tomar Ghetorê de, a primeira vez, no Vitória era só água e quando tinha gelado, Deus nos acuda pra vir geladinha. Então, quando surgiu o Ghetorê de, meu irmão, que eu tomei aquele negócio de tangerina geladinha, eu digo, porra, eu fazia questão de sair do coletivo mais rápido pra ir tomar aqui, não. Então, a questão é sinônimo de que você não tá bem fisicamente. A molecada, dezenove, dezoito anos. Os atletas hoje vão de férias. Quando chegava na pré-temporada, Luizão, a gente, o jogador, tá acima do peso. Por ser gordo, é isso? Joga demais, né? Todo mundo sai de férias, já sai de férias pra quando voltar, porque não tem mais tempo de... Essa é a diferença que nem quando eu tava na Itália, tinha um mês de férias. E voltar, eu tinha mais 40 dias pra treinar. Aqui no Brasil, sai, tem um mês de férias, às vezes 25 dias, 20 dias. Você volta, tem 15 dias, já tem jogo, já. Então, assim, por isso que às vezes tem que treinar, porque em duas semanas tem que jogar. Agora, qual é a resposta tua pro VAMP? O que o VAMP falou. Jogador raiz, como é que você pulou? Jogador raiz, vai pras férias, pega. É, mas aí não. A qualidade que o VAMP tinha também, não tem mais hoje em dia também. Por exemplo. Se eu fosse zagueiro com o VAMP de volante, pô, ele não precisava treinar. Pô, ele precisava correr, não ia perder a bola. Não queria tirar as férias. Porque agora o volante, na hora, erra o passo, tem que correr pra trás, pô. Caissão, eu lembro bem que o Batata, né? Batata de escola. Batata chega no Corinthians em 98. Batata é o melhor zagueiro do Campeonato Paulista do Campeonato Paulista, né? Ele que amarra o troféu, o zagueiro pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Aí o Corinthians já contrata o Gamarra, vem do Ituano. E o Batata, vem do Ituano. E o Batata no Campeonato Paulista tinha feito os seis gols de falta. No Ituano, no Campeonato Paulista e tal. Contrata ele. Aí estamos jogando no Brasileiro. Falta. Você não pôr médico, você vai pra onde, irmão? O Marcelinho fica quietinho aí nas áreas. Aí ele falou, porra, velho, o Vampeta, o Biscuila Chula. 44, o Ferrebo. Virado, intrudo, intrudo. Hoje não, hoje todo mundo chega com um meado e dez. Era outros tempos. Agora, você saiu do Vasco. Primeira pergunta que o Vampit fez. Qual foi a pergunta? Primeira pergunta que você fez pra ele ali, Vamp. Qual foi? Recebeu a parada lá ou metade do Januário, assim, ó. Castan, qual é, como é que é esse momento assim? Porque você vestiu muito a camisa do Vasco. Você quis ficar aqui, inclusive com o Vasco na Série B, tendo propostas de outros clubes. Primeiro, tem muita dívida pra receber ainda. E como é a situação do Vasco hoje? Como que você viu o Vasco nessa sua saída? Cara, é muito difícil falar do Vasco, sabe? Porque, assim, eu sou muito agradecido ao Vasco, que abriu a porta pra mim num momento difícil da minha vida. Só que hoje vendo assim, tava conversando com a minha esposa outro dia, eu perdi o time de sair. Essa é a verdade. Eu fiquei ali esperando, achando que ia ser o herói, que ia ajudar o time na reconstrução. E, cara, só me ferrei. Só me ferrei. Mas eu achei, assim, você fala assim, se voltasse no tempo, você faria o quê? Eu faria a mesma coisa. Porque naquele momento ali eu achei que era o certo a se fazer. Então eu fiquei no clube. Acreditei que uma hora as coisas iam melhorar. E, infelizmente, não melhorou. Não melhorou. A gente sempre carregando o piano ali em 2019, que eu acho que foi o melhor momento nosso ali que a gente teve no ano com o Vanderlei. A gente foi pra Sul-Americana. E eu acho que aquele ano ali todo mundo saiu. Do time que jogava, todo mundo saiu. E eu devia ter aproveitado e saído junto. Só que eu fiquei. Falei assim, cara, não vou largar a barca. Vou ficar aqui até o fim, cara. E aí, infelizmente, saí desse jeito. Mas, assim, agora tem um monte de acordo que eu fiz pra trás. Que a gente parcelou, parcelou. Eu não quis colocar na justiça. Teve um momento que eu falei, cara, vou colocar esse negócio na justiça e vamos embora. Mas aí depois, pensando bem, eu falei, cara, não vou fazer isso. Porque tem muito torcedor que gosta de mim. Eu recebo muita mensagem de apoio. Principalmente no privado, porque as pessoas têm medo de se expor. Mas eu recebo muita mensagem de apoio. Então, assim, acho que eu fiz minha parte. Desde o momento que eu estive ali, eu fiz minha parte. Procurei sair sem colocar o clube na justiça. E agora vamos ver como é que vai ser daqui pra frente. Espero que o Vasco vá bem pra poder me pagar, entendeu? Você não colocou o Vasco na justiça? Não, não. Fiz um outro acordo agora. Um acordão de todos os acordos que eu já tinha. Uma poupança guardada lá pra ver o que vai acontecer. É, então. E agora vamos esperar. Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu lembro bem que eu, presidente do Aldax, né? Sou presidente do Aldax aqui em São Paulo, no Conselho. E tem Aldax Rio e São Paulo, né? A gente foi até campeão da Série B lá no Rio. Estamos na primeira divisão do estadual lá. E no arbitral, na federação, eu cheguei, né? Aí chega o Rico Miranda, que estava vivo ainda. Suspensou no charutão. Aí me viu e falou, Vampeta, vem aqui. Me dá um abraço aqui. Me dá um abraço. Fala, doutor, tudo bem? Mas é uma frase do futebol. Você arrebentou com aqueles caras. Os urubus. Finge que paga, finge que joga. E eu por dentro, ele também não paga ninguém. Está falando, segurei, né? Está certo, doutor, estamos juntos. E o Vasco, você vê como é que é. Aqui está uma torcida do país, né? Entre o Vasco e o Palmeiras, né? Flamengo, Corinthians. São Paulo, Palmeiras, o Vasco. E ninguém acredita que o Vasco está nessa situação, né, cara? Não, é uma torcida muito apaixonada. Você presenciou isso. É uma torcida que engaja, inclusive, em rede social. Agora, você fez questão de não levar o Vasco para a justiça. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que você vai receber? É verdade. Sem levar o Vasco na justiça. Do jeito que o Vasco está hoje. Você acha que você vai receber? Cara, quando você faz um acordo, você tem um documento, você acredita que vai receber. Eu acredito que um dia eu vou receber também. Eu acho assim, eu fui bem assim, sincero com o diretor que lá estava. Ele falou assim, pô, a gente tem que fazer. Eu falei assim, ó, faz o seguinte então. Eu não quero atrapalhar o fluxo de caixa do time. Não vou ser. Vocês não vão falar assim, a gente não consegue pagar porque a gente tem que pagar o Castan. Nunca fiz isso. Desde a época quando eu era o Campelo lá, eu falei, Campelo, o que vocês podem me pagar? Eu não quero atrapalhar o clube. Agora, eu tenho o meu valor também. Então, na época, eu tinha proposta para sair. Eu tenho uma proposta para sair. Não vou sair. Então, tá. Então, divide aí o que eu ia receber. Vamos fazer o contrato. Beleza. Foi a mesma coisa que eu fiz agora. Falei para ele, chamei o Brasil lá, o diretor. Falei, Brasil, qual que é o fluxo que vocês conseguem pagar? Ah, a gente consegue pagar tanto para você por mês. Assim, então faz o seguinte. Então, divide o que você tem de dívida comigo. Divide e paga isso. Para eu não atrasar o fluxo do clube. Não vou sair. O que eu faço é, ah, os caras falam, ó, não consigo pagar porque tem que pagar o Castan. Não, não é isso, entendeu? Até, dá pra aula tudo, né? Ar condicionado do clube, tudo. Cara, é assim, é triste isso aí, realmente. Eu espero que melhore agora. Que as coisas fluam, que o time que está sendo montado. A gente viu que é um time que eles montaram com mais cara de Série B mesmo. Que foi o que a gente sofreu ano passado. Nosso time era, fisicamente, era muito mais fraco. Hoje eles estão contratando um jogador mais forte, com cara de Série B. Então, eu espero que eles consigam, que eu possa voltar para a Série A. Que o clube depois possa se reestruturar. Porque, assim, quem conhece lá dentro a estrutura, sabe que é muito precária para hoje em dia. Hoje em dia, o futebol mudou e precisa de campo, precisa de um CT bom. Então, se eu... O que é muito precário lá dentro hoje? Ah, cara, não vou agora, depois que eu sair, vou ficar falando mal do clube, entendeu? Assim, o Vasco está melhorando. De quando eu cheguei para quando eu saí, melhorou muito a questão da estrutura. Mas está muito abaixo ainda dos outros. Então, o que você fala? Que você fala, pô, fiquei aqui, esperei, queria ser herói, queria ajudar e nada mudou. O que que não mudou? É a situação política? É isso? Cara, não, não vou falar de política também. O que não mudou é que a gente não teve um time competitivo, cara, assim. Eu, assim, a hora que... Quando o nosso time caiu, que a gente foi para a Série B, aí quando vieram as contratações, eu vi chegando os jogadores, eu achei que a gente ia dar um time bom. Só que aí, depois, aquele negócio, quando a gente estava assim com o cabo, a gente encontrou um jeito de jogar, o cabo foi mandado embora. Aí chegou um outro treinador com outras características de jogo. O que foi o formato de Lysca? Foi o Lysca, antes. O Lysca, depois o Lysca. Depois o Fernando. E aí, tipo assim, essas mudanças acabaram atrapalhando a gente no meio do campeonato. Tanto quando o cabo saiu, a gente estava em quinto. Acho que a dois pontos do G4. Aí, quando entrou o Lysca, a gente ficou, acho que, 11 pontos do G4. Então, esse tempo aí do Lysca, da saída do cabo, com a chegada do Diniz, foi o tempo que a gente perdeu, que a gente não subiu. Então, assim, eu acho que... E faltou isso, um time que desse para de frente. Aquele time em 2019 nosso, se tivesse mantido aquele time, talvez trazido um ou dois jogadores, eu acho que em 2020 a gente ia fazer um campeonato muito bom. Já no estadual. Porque eu lembro que o Fluminense quase ganhou do Flamengo no estadual aquele ano. Só que daí saiu todo o time e aí a diretoria apostou na categoria de base. E aí não teve jeito. Você sobe 15, 20 jogadores. O Marcelo fala, campeonato de homem ganha homem, campeonato de menino ganha menino. Exatamente. Pode subir um ou outro. Concordo. E aí, Caixão, você... Eu tava vendo assim, a família, né, cara? Seu irmão também. Meu irmão também. Joga muito, cara. Tá muito bem no Curitiba. Subiu lá com o Curitiba, né? Foi muito bem no CSA, né? Tava no CSA. Pô, eu gosto de saber assim. Porque assim, eu como ex-atleta, eu sempre me inspirei em alguém, né? Eu era fã do Cerezo, do Falcão. Eu brincava lá em Nazaré, aquela seleção francesa. Tinha no meio campo, cara, Tiganá, Rocheteau, Pratini e Amauri. Não, eu sou o Sócrates. A gente sempre... Não, eu sou o Tiganá, outro lado. Quem você se inspirou, assim, no seu exemplo como zagueiro? Você sempre assim... Hoje eu não sei se os caras que estão jogando hoje têm algum cara que se inspire, né? Mas a nossa geração assim... Pô, muito. Pra mim, os dois... Eu tinha dois caras que eram a dupla de zaga da seleção, que eram o Juan e o Lúcio. Que foi na minha geração. Pra mim, o Juan e o Lúcio, eles... Joguei com os dois. Joguei com o Juan no Flamengo. O Juan... O Juan é da Roma também. É, o Juan eu conheço ele. É amigo pessoal meu. E pra mim, ele como zagueiro, foi assim... Do que eu vi, ele e o Lúcio, pra mim, são os dois que se completavam. E a história do Lúcio é engraçada. A história do Lúcio é boa. Ele pensou isso aí. Não, não. A história do Lúcio é engraçada. Ele tava jogando. Eu não sei se foi com o Barçao Paulo, ou algum amistoso. Ele perdeu o time de Brasília, que era de Brasília, contra o Inter. Foi. E tomou uma goleada de tipo oito, sete. E aquele presidente do Inter lá, sei se o nome dele agora, terminou o jogo e foi lá e falou, vou te contratar. Pô, mas eu? Eu sou zagueiro do time do time do time doito. Não se conta isso pra todo mundo, né? O Ricardo Rocha também foi trocado por um saco de bola. Tem isso tudo. E os Racha dentro da família? Jogava do mesmo lado? Os dois só caiam outros, né? Dois canhotos ainda. Dois canhotos. Isso aí, que assim, meu irmão, quando ele... Essas são vocês dois? Tem minha irmã também. Tem a irmã. Então, família zagueira, com o Pilulito, tem também, né? O Alex Pilulito, com o Luizão, que jogou no Benfica. Não, mas meu irmão é, pô, eu sou suspeito pra falar dele. Eu amo meu irmão de... Você é com os anos mais velho? Três anos. Três anos. Três anos mais velho. E eu tô muito feliz com o que tá acontecendo com ele. É muito mérito dele ali, o cara que batalhou muito. E agora tá colhendo os frutos aí. Então, eu tô muito feliz por ele. E torci muito pra ele subir pra Série A. E até falava que... Cara, se tiver que subir só um de nós dois, que suba você. Vou tá na torcida por você. E você começou a carreira no... No... No Badueri, não? Não, comecei no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Mas tem uma passagem no Badueri, né? Aí o Badueri que foi que eu... Qual é o time? Você, Ralf? Valbaiano. Valbaiano, né? É, Fernandinho. Fernandinho é uma galera. Tiago Humberto. Xandão, André Luiz, zagueiro. Jogou brasileiro, Série A, né? Jogou. Eu cheguei no Badueri, tava na Série B. Aí a gente foi pra Série A. Aí na Série A a gente fez uma campanha ali... E ali vendeu todo mundo, né? Aí o time foi pra Prudente. É. E aí, infelizmente, acabou o time, né? Depois disso aí, 2009. É, o Oeste agora que tá lá. Tá o Oeste lá agora. Representando o município de Badueri. Isso aí. Irmão, recentemente, teve uma entrevista do Sheik no Arena SBT, do Benja, nosso parceiro. E ele falou, perguntaram, vem cá, qual foi o zagueiro mais chato que você já enfrentou? Tipo assim, pô, aquele cara que era difícil passar. E ele falou, Castan, pelos treinos que eu jogava contra o Castan. Ou seja, você é tão... Não arrumava nada. Você é tão bravo assim que até nos treinos você pega pesado em outra. Como é que é pra você ouvir isso do Sheik? Cara, o Sheik é um cara que tem uma história. O Sheik foi campeão Libertadores pelo Corinthians, Mundial pelo Corinthians, Brasileiro pelo Flamengo e pelo Fluminense. É um cara que vai pra cima de zagueiro. Você esperava ouvir aquilo quando te mandaram ou se você viu no ar. E fala isso, que você é assim, né, cara? Você é tão chato que você é em treino. O Matos e Lopes falam isso também. Cara, ele em treino ele dá porrada, ele entra de carrinho. Ah, cara, o que eu vou falar? Pô, Sheik é parceirão. O cara que me deu o maior bicho da minha vida, né? Fez dois gols na final da Libertadores. Tá louco. Sério? Quanto é que foi aquele bicho? Ah, não lembro, pô. Ah, vocês falem, vocês falem. Foi alto, bicho, naquela Libertadores. Ah, então, vou falar pra você, o Brasileiros de 2011 foi maior que a Libertadores ainda. O bicho? Porque era o André Sanches, depois o André saiu. Mas o prêmio mesmo, assim, eu tô falando assim, não o bicho que a gente ganha, mas assim, o prêmio da competição, o brasileiro paga muito mais. É. É muito... A Copa do Brasil... O que interessa é o bicho. Não, eu sei, a Copa do Brasil, a premiação é maior do que o brasileiro e a Libertadores. Eu fiquei feliz, cara, porque o Sheik pegou a minha melhor fase também, né? Foi aí, quando eu tava com 23, 23, 24 anos, tava voando. Então, pô, aquele momento ali foi muito legal, cara. Eu tava me sentindo bem pra caramba e foi uma pena ter acontecido o que aconteceu comigo, bem no auge da minha carreira, porque eu acho que eu poderia ter ido muito mais longe, mas foi o que aconteceu. Só pra não interromper o assunto, você acha que você seria zagueiro de Copa do Mundo? Cara, aí de 2014 eu bati na trave. Ainda bem, né, que eu bati na trave. Aí tá mesmo, cara, que você é zagueiro. Ainda bem, aí de 2014 eu bati na trave. Aí depois eu lembro quando acabou a... Quando acabou a Copa, eu falei, vai ter uma reformulação, já fiquei esperando a minha chance. Aí quando o Gilmar Rinaldi, que era o diretor, né, que era o Dungo, o treinador, eles me ligaram pra saber como é que eu tava, foi uma semana depois eu fiquei doente. Então, assim, ficou aquele gostinho, né, não tem como falar ah, dava, não dava. Mas eu tava ali, eu tava achando que eu ia chegar, não tem como saber. Tô lembrando aqui, só em cima disso aí que você falou, que o Sheik falou, o Castanho, o zagueiro e tal, o Maxi Lopes falou. E o Sheik deve estar achando assim, a maior mãe que eu já peguei de zagueiro foi o zagueiro Esquiave lá, né. Ele entregou o povo pra ele. E o Esquiave tem uma história engraçada, filhada. Ele, Boca Junior, tava fazendo uma excursão, fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos. E eles estavam em Orlando ou em Miami, não lembro bem agora, uma das duas cidades. E ele tava com insônia. Aí ele falou que acordou três horas da manhã no hotel, meteu a gasalha do Boca, porra, ele é... Grandão. Grandão, de presença. De presença não, isso tá de sacanagem. Caminho comprido. É. Aí ele disse que desceu no restaurante do hotel e foi querer tomar um café. Quando ele viu, viu a Sandra Bullock. Sandra quem? Bullock. Ah, é, o nome é inglês. Ah, fala aí você. Sandra Bullock. Pronto, é isso aí, é isso aí mesmo. Aquela atriz lá, bonita lá, de Hollywood. Ela fez vários filmes, né? E ele falou pros caras que ela viu ele e ficou encantado e passou a noite com ele. Ele falou, pô, fui pro quarto dela, fiquei com ela, tudo. Ou seja, pegou. Pegou a Sandra Bullock. No dia seguinte, ele conta pro o Esqueloto, o Rick Helmen, o Palermo, os caras, tudo, pô, fiquei com o Ibarra. Eu peguei a Sandra Bullock. Os caras falaram, velho, você tava com insônia, não, você tava com sonamba. E ele fala, e ele fala pra todo mundo. Ele jura até hoje. Até hoje. E aí eu fiquei assim, me perguntando, eu vi essa história, e eu digo, por que ele ia inventar uma história dessa? Eu acredito nele. Você acredita nele? Sabe por quê? Você foi tapa de G Magazine. Fui, fui, fui tudo. Você tem moral pra falar. Fui tudo. Mas aí, sabe o que acontece? O Castelo sabe disso. Quando a gente viaja, as delegações, e quando a gente chega no hotel que bota o agasalho do clube, se é um clube xingante, você fica maior ainda. Então fica ósseo, fica todo mundo de olho, não sei o quê, todo mundo atreta, não sei o quê. Eu não duvido, não. Esquiagem grandão. Tá bom, mas a Sandra Bullock tá com os principais atores do mundo. O que tem o cara com o agasalho do Boca? O quê? O Boca Júnior é um xingante, irmão. Então ele respeita o Cassan, como o zagueiro, que ele tem o maior respeito e ele deve achar o Esquiagem. Dos dois lados aí, ó. Irmão, você falou, Vamp, eu não sei se você sabe da história dele, do tumor no cérebro. Sei, lógico, lógico. Eu acompanhei. Você falou que você vinha no seu auge e veio aquilo, assim. Eu acho... Eu fiquei feliz pra caramba quando eu soube que ele podia voltar e jogar futebol. A princípio, né, quando a gente soltou essa história lá, muita gente... Eu vou até rodar depois na TV, quando a gente colocar na TV Jovem Pan. Como é que foi quando você recebeu a notícia, cara? Quando falaram pra você, ó, você tem um tumor no cérebro, você nunca mais deve jogar futebol, se você decidir operar, você pode, inclusive, morrer. Como é que foi o cara que estava no paraíso, caraca, ídolo do Corinthians, campeão da Libertadores, Roma, seleção brasileira, tô grandão. Do nada, aquela notícia, assim. Como é que é a variação diastral que acontece na sua vida? O que você pensa? Ah, porque você é em chão, com certeza. Naquele momento ali, você nem pensa em futebol. Naquele momento, você pensa em ficar vivo só. Porque, assim, eu perdi 15 quilos, né? Naquela época lá, vomitava muito, tinha muita tontura. Então, naquilo ali, naquele momento, o único pensamento meu era de ficar vivo e poder ver meus filhos crescerem. Era o único pensamento que eu tinha. E depois que passou o momento pior, assim, né? Da doente, quando eu comecei a recuperar a minha força física, aí eu comecei a pensar em futebol de novo. E aí foi quando o médico falou que eu não poderia mais jogar futebol, que aí foi outro baque pra mim. Só que eu falei pra ele, cara, esse cara aí tá errado, cara. Vou voltar a jogar futebol. E aí, essa é a minha personalidade, esse meu caráter que eu tenho, a paixão que eu tenho pelo futebol também e a fé em Deus também, porque se você não tem uma festa, você não tem esperança de nada. E saber que as coisas iam voltar ao normal e, graças a Deus, aconteceu, eu voltei a jogar futebol. Não consegui mais jogar na Itália. Na Itália, não consegui mais jogar. Mas voltei pro Vasco aí, consegui jogar aí esses anos no Vasco. Acho que no começo foi muito bom, naquela empolgação que eu tava de voltar a jogar e tal, tava muito bem. Infelizmente, os dois últimos anos não foram bons mesmo, mas, assim, eu fico muito feliz de ter dado essa volta por cima, muito orgulhoso mesmo, porque, assim, você não vê na história do futebol um cara que opera o cérebro e volta a jogar. Então, assim... E tira um tumor do cérebro. É. Um tumor do cérebro. Então, pra mim, assim, eu levo muito em consideração isso. Principalmente, quando eu recebo alguma crítica de alguém ou alguém me compara com algum outro zagueiro. Então, assim, eu sei quem eu sou, sabe? Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu sou, o que eu conquistei na minha vida e sei também que eu venci esse tumor no cérebro também. Então, assim, eu tenho muito orgulho daquilo que eu fiz. Você acha que você foi um milagre? Ah, com certeza. Com certeza, Thiago. Porque, cara, eu lembro que o médico, quando operou, ele falou assim, cara, tu vai ter que usar um capacete pra jogar. Eu falei, pô, eu gosto do meu cabelo pra caramba, eu tenho que usar capacete. Aí ele falou, aí falou, não, pô. É o Gustavo Lima, minha filha. Eu falei, ele falou assim, pô, não tem como, como é que você vai cabecear a bola, pô, tu tem o crânio operado, não sei o que. Eu falei, doutor, tinha dois meses de cirurgia. Eu falei, joga a bola pro alto. Aí ele falou assim, você tá maluco? Eu falei, sim, você tá achando que eu vou ter medo de cabecear a bola? Joga a bola pro alto. Aí ele tá maluco. Eu falei, doutor, eu peguei a bola assim do chão, falei pra ele, joga a bola pro alto. Aí ele jogou pro alto, eu, pum, de cabeça, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? E pra testa, sem despentear o caminho. É claro. Isso da Itália? Isso lá na Roma. Lá na Roma. O pessoal da Roma, os caras foram assim, eles perderam muito dinheiro comigo, porque, pô, pagaram o meu tratamento, fizeram tudo. Quando eu fiquei doente, há três meses atrás, eu tinha renovado o contrato. Então assim, eu cheguei com quatro anos de contrato, que eles me compraram do Corinthians. Aí joguei os dois primeiros anos, eles já renovaram mais dois anos. E aí quando eu fiquei doente, eu cheguei na diretoria, falei pra eles assim, ó, rescinde meu contrato aí, que eu vou embora. Aí o diretor da época lá, que era o Walter Sabatini, ele falou assim, Castanho, enquanto eu for diretor da Roma, você vai ser o zagueiro da Roma. Você não se preocupa. Você não se preocupa. E assim foi. Enquanto ele esteve na Roma, eu fiquei na Roma. Aí quando chegou outro diretor, eu fui embora. Então assim, é um clube que eu tenho um respeito, um carinho muito grande, porque eles me apoiaram em todo momento. E a Roma, né, que nem você falou, perguntei você, é um zagueiro que você sempre se espelhou, o Juan, o Lúcio, o Juan teve uma passagem maravilhosa na Roma, o Aldaí, a Roma recebe o Antônio Carlos, Assunção, Cafu, a Roma, o Tadei, a Roma tem um histórico de acolher muito bem os brasileiros, Falcão, rei de Roma. poucas pessoas sabem que o Cerezo foi campeão italiano jogando ao lado do Falcão. É que a história do Cerezo é maior na São Pedroia, É isso aí. Mas jogou também na Roma. Tanto a Roma está mal hoje que está sem brasileiro, tem que levar os brasileiros de volta. Não tem mais brasileiro, geralmente... O Juan foi muito bem, né? O Juan. Geralmente tinha 6, 7 brasileiros no time, que era a máfia dos brasileiros. E o Tote? Você pegou o Tote lá? Peguei. É ídolo mesmo? É ídolo da história? Nunca vi um cara com tanta moral num clube igual a ele. Não, numa cidade, né? Na cidade, é. Em Roma, onde ele pisa, meu irmão. É igual ao rei. E ele trabalhou de vaca, né? Não, quando ele aposentou, ele trabalhou, aí depois ele saiu. Ele ficou 2 anos, acho, como gerente, essas coisas. Eu lembro que o Real Madrid tentou fazer de tudo pra levar o Tote, ele nunca saiu. Não, foi de jeito nenhum. De jeito nenhum. A idolatria que o Romano tem com ele ali, o romanista, né? Campeão do mundo, né? Com a seleção. É, é demais. Eu nunca vi um cara ter tanta moral num clube igual a ele. Irmão, você falou, ah, aí eu penso, tudo que eu passei, não sei o quê. Tem um lado positivo nisso tudo? Tipo assim, você. Você chegou a ser ídolo no Vasco. Conquistou a torcida. Nesse final, tava sendo muito cobrado. Tudo que você passou, você pensa, porra, já passei tanta coisa na minha vida que depois tudo que você passa fica mais tranquilo de levar? Claro, com certeza. Acho que é você tentar, assim, olhar pro outro lado, sabe? As críticas que eu recebi pelo time ter ido mal, tem que receber isso mesmo. Eu era o principal jogador ali. Então, se o time tava mal, tem que assumir a responsabilidade. Agora, outras coisas que eles começaram a criticar, você começa a ver, cara, isso aí eu posso fazer, eu posso melhorar alguma coisa nisso? Se eu não puder fazer nada melhor, então, cara, não vou ficar esquentando a cabeça com aquilo. Entendeu? Então, assim, eu recebi muita crítica no que eu achei que tinha que ser recebido, acho que o time tinha que jogar melhor, independente quem tava do meu lado ou quem tava na minha frente, eu tinha que, talvez, comprar mais briga. Ele falou assim, ô, presidente, traz um cara melhor, faz isso. Mas eu nunca fiz isso, entendeu? Eu fiquei ali de bucha. E aí aconteceu isso, mas assim, eu aceito essas críticas, foi, foi, vamos embora. Porque queriam te criticar também por não cobrar, por querer coisas políticas, essas palhaçadas que dentro do Vale. Porque teve uma época que eu cobrava, teve uma época que eu cobrava, mas aí, em um certo momento, eu vi que não ia resolver nada. Falei, cara, eu não vou mais ficar me expondo aqui com um negócio que não vai resolver. Aí eu falei, o quê? Vamos fechar minha boca. meu maior liderança que eu parei de cobrar foi quando a gente estava a sete meses de salário atrasado. Sete meses? Sete meses de salário atrasado. Era quatro de carteira e sete de imagem. Sete meses, né? Então assim, aí a gente chegou para fazer um acordo, chamaram a gente para fazer um acordo na época da pandemia. Aí o presidente falou assim, a gente tem que reduzir o salário e tal. Eu falei assim, como a gente vai reduzir o salário se a gente está com sete meses de salário atrasado? Não tem como reduzir o salário. Aí eles falaram assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses meses atrasados, a gente divide isso aí em doze vezes e a gente vai pagando aos poucos e a gente põe em dia. Começa do zero. Aí eu chamei a rapaziada, falei, rapaziada, vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que dividir essa dívida em doze vezes. Aí os caras, Castanho, você está maluco, os caras não vão pagar a gente. Eu falei, rapaziada, eles falaram que vão pagar. Vamos dar uma volta de confiança para os caras, mais um, não sei o que. Não, Castanho, você está maluco, não sei o que. Eu falei, rapaziada, vamos fazer isso. Aí os caras, por você a gente vai fazer isso aí. Rapaziada, se esses caras não pagarem, eu estou, primeiro mês pagou, segundo mês pagou, terceiro mês os caras, e aí Castanho, cadê os caras, não vão pagar nós? Eu falei, qualquer coisa, e aí Castanho? Eu falei, rapaziada, não posso fazer mais nada. Os caras não cumpriram com o que falaram comigo, com vocês, vão fazer o que? Então assim, como que eu ia cobrar os caras? Entendeu? Eu ia falar o que para o cara? Aí chegou um certo momento, eu falei, pô, fechei a boca. E aí quando o pássaro chega na série B, o pássaro vê isso, ele me chama, ele fala assim, Castanho, quero tirar um pouco essa liderança, tirar o foco de você, deixar você só para jogar futebol. Foi um cara que, porra, que eu gostei demais de trabalhar com ele. Só que o que acontece, quando eu volto a treinar, a liderança vem automaticamente. Aí não tem como você falar assim, vou tirar essa liderança, os caras me olham, vão me respeitar. Aí o que acontece, fiquei sendo capitão de novo, e vai embora, é o capitão, não tem como. Aí o que acontece, você vai fazendo o que? Capitão que deu errado. Então assim, cara, eu sei o que eu poderia fazer de melhor, tentei fazer, não deu. Agora, o que me fica me cobrando a mais, que não tem como eu fazer, cara, não vou ficar perdendo meu tempo com isso, entendeu, Thiago? Vampi, qual o jogador mais mala que você já enfrentou? Porque depois eu vou falar para você fazer essa pergunta para o Castanho. Primeiro eu pergunto para você. Aí depois você faz para o Castanho. O mais mala, chato, chato? assim, dentro da carreira, cara, dentro da carreira. Não é o chato de marcar, é o chato de chato de provocar, de xatimbar. Tu tá querendo, tu tá querendo, tu tá querendo, eu acho que cada um defende, né, a sua agremiação. Deixa eu ver assim, dentro do futebol brasileiro, joguei no Bahia, ou joguei no Vitória contra o Bahia, não lembro, Corinthians aqui, tanto tempo. Corinthians e Palmeiras. Luminense. O que eu via mais reclamar com o juiz era o Evahí. Sério? O Evahí, eu lembro que estavam jogando um Corinthians e Palmeiras, o Godói abriu a bola, saiu na lateral. Lateral, normal. Se você não se dirigiu nada, aí o Godói deu a bola para o Corinthians. O Evahí falou, pô, Godói, a bola é do Palmeiras, você não vai ter coragem de olhar seus filhos. Ele falou, não quero dar filhos nenhum. Poupeta, pega a bola, bate, o lateral é nosso. Olha como é que é, mano. O lateral é nosso. É nosso. O Evahí ficava assim. Assim, o que? Quando o cara pegava demais no pé da vitraia, tem isso, é ser humano, o cara muda. É isso aí. Então, eu lembro disso aqui, um dia assim, jogando por um Vio Clássico, lateral de nada, eu tô vendo, vai, pô, o lateral é nosso, é do Corinthians. O Godói, eu dei para o Corinthians e você é chato, você não vai ter que olhar para os seus filhos. Ele falou, não quero dar para o filho nenhum, Poupeta, bate o lateral, é nosso. O Evahí ficou assim, E não tinha aquele negócio de ir, né? Quem é a Castelo? Ah, cara, tem... Ah, cara, você vai amarelar aqui? O jogador que eu marquei, que me dava dor de cabeça sempre quando eu joguei e nunca jogou uma Copa do Mundo, é o Alex, cara. Esse aí é craque de bola, jogava demais, tá aí no São Paulo como treinador muito bem, no Sub-20, e o Alex também é um cracaço. Ah, para mim, assim, o que eu marquei que é chato de jogar e tudo, era o Tevis. Porque foi na época que a gente estava brigando com a Juve para ser campeão e aí o Tevis, quando jogava contra ele, caramba, dava uma porrada nele, ele olhava aquela cara dele lá, mano, o cara não está nem aí, o cara vai para cima, o cara era embaçado. Aí esse negócio de ser chato, de meter... Pô, tem uma história com o David, que era Corinthians e Flamengo, o David jogou no Cruzeiro. David e Gabi, o David já está cantando. teve um jogo Corinthians e Flamengo no Pacaembu, aí passou uma bola assim, o cara tocou no fundo, eu ganhei dele na corrida, só que a Juve tinha pitado, Aí eu falei para ele, deixa a bola. Aí ele virou para mim assim, vai cargar essa moleque, não sei o que, não sei o que lá. Falei, que é isso, cara? Você está mandando eu baixar a bola? Eu falei, não, cara, eu falei, deixa a bola, pô. Aí eu falei, jogou aonde, pô. Eu falei, não, cara, só falei para você deixar a bola, só. Mas tem, tem, tem bastante jogador atacante bom, cara. Tem aqueles caras que é chato, insuportável, que joga piadinha. Quem? Ah, cara, o que vem na cabeça foi aquele que ficou mais marcado com o Gabigol, ele é um cara, um atacante que enche o saco, meu. E é um cara até que se falar assim, cara, ele calou o boca de muita gente, né, meu? Porque assim, ele está realmente em alto nível, jogando bem, ninguém, todo mundo ficava meio assim desconfiado dele, e é um cara hoje que está mostrando para todo mundo aí que realmente é um dos grandes atacantes do Brasil. Mas o que é que ele é mala? Porque por sinal foi burro. Quem? Viu o seu Asno, o Gabigol, Asno? Eu cheguei para ele e falei assim, eu falei, ó, o Tite comentou nos bastidores que o pior cara que ele tinha trabalhado foi o Gabigol. Contou para uma fonte, uma cachoeira, né, assim no meio. De personalidade, né, você falou isso. É, jornalista. E aí, eu defendo o Gabigol, na Jovem Pó de Gó, seleção que eu fui campeão do mundo, a última, e vai continuar sendo, não vai ganhar porra nenhuma. Até eu morrer, até os 23, até os 23 morrer, não vão ganhar nada. E na bolsa de apostas eu estou liderando, eu vou ser o primeiro, eu e o Ronaldo Fenômeno. Está me dando peso. eles apostam que ele vai morrer primeiro. Primeiro vai ser o Ronaldo, depois eu, Marcos, goleiro, não sei o que, de marfumano. Mas por que você é o segundo? Ah, pô, eu faço tudo que o bom Vivão faz, meu irmão. Solteiro, pago pensão, como mal, tomo meu dinheiro tranquilo. Não fiz merda maior ainda, porque eu estava trabalhando na PAN, eu tenho medo de queimar o nome da emissora, da Rafa, que mirou o TV, eu tenho até medo, olha o que os caras botaram para fazer. E aí tem aquela isso, que vai viver mais é quem é Edilson. A gente pode falar, pretinho não morre, preto vim e bacalhado. Aqui não tem mimimi, é meu irmão, o macaco é meu irmão. Que isso? E aí tem a galera que vai ali, não vão ganhar. Aí eu chego, estou defendendo ele, digo, o Tite falou que o Bruno Henrique foi mal no campo reduzido, e o Gabigol, não sei o que, eu estou defendendo o Gabigol? Eu digo, o Gabigol, o Dudu, o Dudu foi o melhor jogador do Brasil, tinha que merecer uma chance na seleção. O Luan, em 2017, o melhor jogador do Brasil, não das Américas, para mim foi o melhor jogador da Olimpíada, que o Brasil ganhou, o Luan arrebitou. E eu achava que o Tite tinha que dar uma oportunidade a esses caras, para ver. Estou defendendo o que aí? Mas ele ficou puto com o Tite. Porra aí, não, 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 isso é coisa sua aí. Ah, é, sim. Aí, ele faz um gol, o cara falou, é o mais, como foi que ele falou, é o mais odiado. Não, ele fez uma postagem do Bambi, falou que era... personalidade ruim, tipo assim, ele fez o gol lá, aí eu digo, aí os caras, pô, você viu o que ele fez para você, se ele fez para mim, não age, não quer, porque eu estou defendendo ele para a seleção, mas já já, quando ele não for, ele vai dizer, aí ele vai entender. Então, é muito bom que ele, tomara que seja para mim mesmo, porque aí, botou o Tite na contradição, o Caixão trabalhou com o Tite, uma contradição de como? O Tite jogador vai ser obrigado, senão vai ficar minha frase, ó, não vai levar, o Tite gosta de jogador internacional, não vai levar os brasileiros, não vai levar, ele está sendo convocado, eu gosto dele, como jogador, amarra, meu irmão, eu gosto de analisar os caras de campo, por exemplo, eu sempre coloco assim, Caixão, é, os caras falam assim, mas, Beto, são os sete melhores da história, no futebol brasileiro, Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, você está falando, cara, Neymar, eu digo, Neymar, nunca estive com ele, ele não anda com os passas dele, eu tenho meus passas, ele tem as petecares dele, eu tenho as minhas, eu pago minha conta, só não tenho um jatinho privado, mas eu chego, ele vai chegar primeiro que eu, algumas horas, mas eu vou estar lá no mesmo lugar, em qualquer lugar do mundo, vai chegar primeiro, vai chegar no dia, eu vou do voo de carreira, e no voo de carreira, ainda pode ter algumas coisas dentro do avião, que pode ter umas peteca ainda, então assim, eu acho que o Neymar, eu gosto de analisar a bola no Neymar, esse cara joga demais, joga muito, mas não vai ganhar a Copa, e vem cá, por que mala assim, o que você fala que as vezes o cara mala faz? Ele é um atacante que provoca, ele provoca o zagueiro, é amarra, e as vezes, sei lá, pô, é amarra, pô, é tipo provocação, ou você diz, ah, eu vou passar por você, não, não, a gente já dedicou, por exemplo, a gente ia pegar o Palmeiro, Paulo Nunes era odiado por nós, do Corinthians, e o Marcelinho Carioca, os caras falavam assim, rodízio, dá a primeira no Paulo, aí o Condécio que é a segunda é minha, o Batata eu piso no pé dele, é uma vez de cada, para não ficar só no mesmo, os caras lá do outro lado, o Clemão falava, hoje eu mato o Marcelinho, o Roque Júnior, a primeira é minha, eu estou no zelo dele, o Filipe falou, bate nele, então tem isso, a gente faz esse segundo dia, e está na época que o Neymar, falando do Neymar, o Neymar jogava no Santos, que a gente duelou muito, aquela época com o Neymar, era a mesma coisa também, quando ele ia jogar, o Ralfão e o Cristian, nossa, era assim, entendeu, os principais jogadores do time adversário, às vezes o cara vai, quer dar um drible, faz alguma coisa, e aí você tenta se impor ali, de algum jeito, mas é ali, ficou ali, acabou ali no campo, acabou, mas é, igual eu falei, o Vampeta falou mesmo, que defendeu ele, e assim, tem merecido mesmo, está indo para a seleção, que nos últimos anos, faz gol sempre, então, fico feliz por ele também, pelo sucesso dele. Nesses duelos, vocês dois, como é que era? Porque nego fala, que você também é chato, nego fala, porque eu falo, cara, eu sou muito amigo do Castanho, quando eu vi a galera do STDB, esse cara brigava com os juízes, isso aí, olha o Vá lá, olha o que o Vá, você vai, você vai, olha esse Vá aí, aquele jogo do Brusque, não, não teve sol do Brusque não, um em seu Januário, que o Vá, a Câmara não estava, porque o cara tinha sombra, que jogo foi esse aí? Foi contra o Inter, esse aí, foi contra o Inter, foi contra o Inter. A gente caiu quase esse jogo, pô, olha o sacanagem, e ali você foi transtornado. Pô, cara, o cara, a gente foi pro jogo, aí o cara ficou meia hora, porque a gente não entende esse negócio, os caras ficam meia hora analisando o negócio, e o jogador esfriando, é, a gente ali esperando, aí o juiz aí falou assim, ó, o Vá está calibrando, falei, beleza, vamos esperar. Aí seguiu o jogo, chegou no vestiário, pô, não deu pra pegar, eu falei, como assim não deu pra pegar? pô, voltamos pro segundo tempo, que é isso, mas ponto morto, alguma coisa assim, aí tipo assim, pô, não existe, aí contra o Brusque ainda, depois, saiu embolado com o negócio do Vá, que expulsou o lateral nosso, aí depois, meteu a bronca, tinha um gol que os caras fizeram, que estava impedido, o Vá não deu impedimento, que não estava impedido, o juiz deu que estava impedido, com o Vá, falei, que loucura, então meteu a pressão, valeu a pena, pô, que a gente ganhou, o cara do Vá não conseguiu ver, que tinha um pé lá, acho que era até o meu pé que estava indo ali, mas é loucura, cara, esse negócio do Vá aí, não, e essa resenha da bola, né, essa resenha da bola, porque você, você é um cara gente boa demais, e aí eu falei, eu falei, eu não lembro quem foi, que era do ataque, eu falei, porra, o Castanho é muito gente boa, o quê? Irmão, o Castanho é foda, o Castanho é chato, o Castanho bate, o Castanho, e você muda dentro de campo? Mudo, muda, mas é o quê, cara? Eu não consigo, eu já tentei jogar de outro jeito, de ficar quieto, não consigo. Não, entrou na arena aí, cada um tem sujeito, ali é a hora que eu arrumo uma briga para ficar concentrado, entendeu? Como assim? Ah, se arrumar uma briga, já fica concentrado, se o cara vier, já está pronto, entendeu? Eu quero pegar ele, cara, não tem como, não tem como. de eu querer ganhar, eu lembro assim, jogos, era o Simon na época, era o Godoy, os caras, eu lembro que em um jogo do Corinthians, o Godoy deu um pênalti, cara, eu falei, Godoy, pelo amor de Deus, a bola não foi pênalti não, aí o Ney goleiro, veio, Godoy não foi pênalti, ele falou, porra, velho, agora que eu vim ver que não foi pênalti, vai lá, tenta catar o pênalti para consertar, minha merda é a sua. Godoy, pelo amor de Deus, está louco, não foi pênalti não, aí o Ney goleiro saiu, Godoy está louco, ele falou, caramba, eu já dei, agora que eu estou vendo que eu fiz uma merda, tenta pegar, tenta pegar, pegou no fundo da rede, final do brasileiro, cara, o índio, gol do Atlético Mineiro, a gente, Godoy, pô, o Max estava impedindo, ele estava impedindo o que? O índio deu condições, rapaz, fala com o índio, a gente deixou, porra, você tinha que sair, é o balandrade, o cara faz isso até hoje, o cara faz, fala lá que o seu lateral direito que ficou dando condição, irmão, me mandaram aqui, um super chat, que é esse comentário do YouTube, que as pessoas pagam para mandar, e quem mandou foi o Daniel Carvalho, olha que foda isso, o Daniel é um jogador ou não? não, ele manda, fui diagnosticado, com cavernoma no cérebro em 2017, entrei em desespero, logo após receber a notícia, graças a Deus, operei em 2018, e hoje estou muito bem, diga para o Castan, que ele foi uma grande inspiração na época, legal, olha isso né cara, isso é uma situação, porque realmente foi o que você estava falando, você foi um milagre, cara, a gente tem imagem, eu vou até pedir para a gente botar na TV, Jovem Pan, a gente vai botar, ele reaprendendo a andar, ele não andava, ele andava apoiado pelo pai, ele não sabia chutar uma bola, e você, é inspiração, eu costumo dizer, eu nunca vi, uma história de superação, a gente já viu muita coisa, de superar pobreza, fome, mas cara, de saúde, o que você fez, eu acho que nunca teve uma história semelhante no futebol, chutar a bola, quase nunca chutei direito, mas não, foi cara, hoje eu brinco assim, quanto tempo de recuperação no total deu, assim ó, depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei um ano sem treinar com o grupo, aí voltei a treinar com o grupo, na outra temporada, aí fiz seis jogos, só que é assim, eu colocava para jogar, aí eu não conseguia jogar, porque assim, o último ano, o meu tinha sido muito bom lá, aí eles ficaram com aquela imagem minha, e aí eu voltava, não conseguia, aí eles me deixavam de fora, mais dois, três meses treinando separado, e aí foi isso que começou a me deixar a minha cabeça também, porque todo dia, toda semana me chamava, e falava assim, e aí Castanho, quando é que você vai voltar a ser o Castanho de antes? Eu falava, cara, eu estou aqui, eu sou o Castanho de antes, mas é que antes eu jogava 35 jogos de 38, agora eu jogo um jogo a cada 10, falei, então não tem como eu ser o Castanho de antes, e aí era aquela pressão, de voltar, e tal, e aí na época na Roma, os caras brigando com a Juventus, você não tem como colocar um jogador para jogar, para pegar ritmo, porque se você perder um ponto, você não pega mais a Juventus, porque a Juventus não perdia para ninguém naquela época. Foi 11 títulos seguidos. 11 títulos seguidos, tanto que em 2013, 2014, a gente fez 85 pontos, 85, a Juve fez 101. Então assim, era sempre ali brigando com os caras, então não dava tempo deles colocarem para me recuperar. Aí acabei perdendo meu espaço, aí o Rudiger, que está no Chelsea hoje, tinha acabado de chegar na Roma, era bem jovem, e aí ele acabou ganhando o espaço dele, e foi embora, eu acabei perdendo meu espaço. Foi quando... Aí foi quando eu fui para... Me emprestaram para o Torino, aí no Torino, eu consegui fazer com o Mihailovic, o Sinisa foi meu treinador, que era... Pô, o cara me ajudou muito, muito. No começo, consegui jogar 14 jogos seguidos com ele, aí depois começou a vir lesão muscular, lesão muscular, aí não consegui mais jogar. Aí voltei para a Roma, mas também não consegui jogar de novo, e aí foi quando eu fui para o Cari, joguei um pouquinho, e voltei para o Vasco. Então, depois da minha cirurgia, até chegar ao Vasco, com 4 anos, joguei acho que 25 jogos. Então, sua carreira lá fora foi Roma, Torino, e cálheri. E cálheri, e aqui no Brasil, Corinthians, Vasco, Atlético Mineiro, e Barueri. Barueri. E você até diz que você calcula isso, né? Você perdeu 2 anos de carreira. 4 anos, né, Fábio? 4 anos. Então, você vai jogar até um pouco mais velho para tirar essa... Eu pensava em jogar até 33 anos. Falei, pô, eu até 33 anos e deu. Mas aí, estou aí agora, com 36, vamos ver o que vai acontecer. Irmão, só para fechar essa história, você diz que você tinha pensado em desistir do futebol. É. E aí, a história que você descobriu que a sua esposa estava grávida da menininha, que é o... Rafaela. Rafaela. E que ali você decidiu continuar, Essa história é legal também. Mais uma boa. É? Foi por isso. É isso mesmo. Mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Mas é, mano. Mas foi mesmo. Foi mesmo. Falei, pô, eu cheguei em casa para a minha esposa, ó, a médica falou que não pode mais jogar futebol. Viu? Ela falou assim, estou grávida. Falei, caramba. Vai correr lá, vai barcar mais uns atacantes aí. Aí foi, depois passou uma semana, duas semanas. Eu vendo os caras, eu lembro que eu estava assistindo um jogo da Roma lá, o zagueirão estava quebrando a pelota. Falei, não, esse cara não pode jogar no meu lugar não, cara. Falei, não, vou operar isso aí para voltar. Aí eu operei, graças a Deus eu fiz isso, porque senão eu ia estar, até hoje aí com problema, não ia ter resolvido, ia ter parado de jogar futebol, ia estar com a minha vida, sempre vivendo com medo, né, de tomar uma pancada na cabeça, alguma coisa, ia acontecer uma coisa mais grave. Ô, Vap, você tem muita história da bola, né? Pergunta para ele, pergunta para ele a história do sapato do Maxi Lopes, pergunta, eu quero que você pergunte. O Maxi Lopes é aquele atacante loido, Atacante, amigo do Ricardo. Esse Cade é um vagabundo, hein? Que isso, o Cade, porque era um dos melhores amigos dele no futebol, irmão. Eu não falei mal dele, eu falei do Cade, que é vagabundo. Maxi Lopes jogou aqui no Grêmio, é, eu gosto dele. E o Vasco? O Vasco. Jogaram juntos com o Vasco, com o Torino, chegou quase do meu tamanho no Vasco, hein? Foi na fome, é verdade. Mas fez gol? Não, o homem fazia gol mesmo. Fez gol. O homem é tecnicamente... Barcelona é bom, foi do Barcelona. Foi campeão da Champions com o Bayern. Esse é uma... Essa história do que do sapato, conta aí pra eu botar no meu livro. Não, esse bote é errado, cara. A gente jogou junto no Torino, né? Aí o Maxi, pô, o Maxi é vaidoso pra caramba, né? E tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Com roupa, essas coisas, muito vaidoso. Aí, pô, cheguei lá no Torino, assim, né, pô, o Maxi... Ele parou o dia de jogar, não? Parou, parou. Aí, um dia ele chegou, ele falava português, chegou e falou assim, Castan, tá vindo um amigo meu que faz sapato aí? Compre um sapato dele lá. Meteu assim, né? Aí eu falei, caramba, eu falei, não, beleza, Maxi, vamos lá. Aí foi eu e o Avelar, tá no Corinthians, foi nós dois. Avelar, gente boa demais. Foi nós dois, meu Léo, sapato. Aí, chegamos lá, o cara abriu o carro dele, tava cheio de sapato atrás, foi pro Danilo, caraca, só sapato fraco, mano. Aí o Danilo falou, caramba, Castan, que isso que a gente vai fazer? Eu falei, mano, tem que tentar pegar o mais barato aí, só pra ficar bem com o Max, né? O Max pediu pra gente comprar, aí a gente começou a olhar o sapato, aí o cara falou, esse aqui é pele de jacaré, esse aqui é de crocodilo, esse aqui é de... Quanto custa aí, irmão? Esse aqui é 4 mil euros, 5 mil euros. Aí eu falei pro Danilo, Danilo, na moral, mano, quanto é que você quer ser amigo do Max? Aí eu sei que a gente foi ver lá, tinha o sapato mais barato, acho que era 2 mil euros. Era um tal lá, aí eu falei pro Danilo, vai ter que morrer nesse mel, mano. Aí eu peguei um, Danilo pegou outro, ele nunca usei o sapato. Pagou 2 mil euros, num sapato feio. Não, não é feio, assim. Porra, tu não cruzou? Você não cruzou, você vai dizer que é bonito? O Danilo também não cruzou, porque o dele era mais feio que o meu ainda. Vitor, tu compraria, mano? Quando tu mandava o Max Lopes ir pra aquele lugar, aí eu não vou comprar nada. Mas tem muito isso mesmo no futebol, por exemplo, quando saiu aqueles tênis 12 molas, eu não like Shox. É, é, 12 molas que a gente fala. O meu nome lá? Shox, o Shox. Shox, Shox, Shox. Foi mal aí aqui? Aqui? Pra pra cima, mano. Não, mas é pra pra cima, você pode. Rapaz, aquilo é uma febre, aí eu chego, chega eu e Edilson no Vitória, né? E o Nenê zagueiro, o Nenê que jogou comigo no Corinthians aqui, ou no Curitiba, Nenê faz zagueiro. A gente é desse cara aqui, e o Kleber Santana, que eles não treinam, nós quatro, que era os mais renumerados, né? Os caras iam treinar, de sandália havaiana, os caras iam treinar de um stand, eu falava assim, pô, velho, eu falei assim, velho, reuni o grupo todo, eu falei, ó, jogamos no Vitória, de repente o atleta do Vitória, hoje já é. Você não é reconhecido no Brasil todo, você é reconhecido na Bahia, você é reconhecido no maior estado do país. Porra, a gente é jogador do Vitória, você não pode vir treinar aqui assim não, pá, pá. Aí Edilson falou, já tô vendo. Você vai querer comprar essa porra, desse 12 choque, choque pra todo mundo. Peguei o Adailton, que era o zagueiro, que eu tô... Não, pega o número de todo mundo aí, rouparia tudo. Aí eu disse, você não vai fazer isso. Digo, vou e você vai me ajudar a comprar. Pai, eu dei a Albina, eu dei a Albina, atacante. Albina, hoje tem, tem muito mais do que eu. Devolve a porra do meu... Pai, eu dei o tempo pra você, devolve agora, viu? Ficou bem. E devolve com os tênis de hoje, pô. É, o Jordan, o Jordan é o mais caro que tem. Ai, Jordan. Dei pro plantel todo, eu não acredito que você faz isso, porque tinha essa parada mesmo, de ver... Tá bom, mas então o Marques que tinha que comprar pra ele, não manda ele comprar. o Marques do plantel e da porra. Não pode jogar na internacional, né, pô? Não, Marques é parcialado. Eu compreendi, eu fiz isso no Flamengo, eu fazia isso no Flamengo. O Alessandro hoje, que é diretor de futebol do Corinthians lá, pergunta pro Alessandro que eu fazia lá. Eu chegava toda sexta-feira, você quer lá, vai lá, pergunta pros caras. O Flamengo não pagava ninguém, eu tinha vindo da Ita de Milão, joguei no Paris Saint-Germain, veio, trocado pelo Adriano. Eu chegava lá de sexta, todo mundo duro, o Flamengo não pagava ninguém. Pergunta pros caras lá, todo mundo. Hoje o Alessandro fala isso, o Nizete goleiro, o Cássio lateral esquerdo, a galera toda, o Beto sabe disso, a galera toda, dava o dinheiro, mas todo mundo tava vindo da Europa, abonado, né? O time, pô, Corinthians, cara. Corinthians é um assunto que vocês dois têm em comum. Foi o momento mais especial da sua carreira? Ou talvez a Roma, onde você já era ali aquele cara internacional, seleção brasileira? E outra, gostaria de voltar pro Corinthians um dia? Cara, o Corinthians foi, assim, foi o momento mais marcante, né? Porque eu lembro quando eu cheguei no Corinthians, assim, pô, ninguém dava... 2010, 2011, 2012. Eu lembro que, tipo, ninguém dava nada pra mim, né? Só que eu falei assim, o titular era o William, né? O Capita. Aí eu falei, cara, eu vou ficar quietinho aqui, trabalhar, eu vou ganhar esse espaço aqui. O William, Paulo André e Chicão? Não. William, Paulo André e Chicão. Aí, só que aí que aconteceu, 2010 eu fiquei quietinho, jogava de lateral esquerda, às vezes, e tal. Pô, era mó furada, porque saiu o Roberto Carlos e entrava eu. Pô, cara, que furada, vamos me queimar nessa aqui, né? Que tinha um lateral que era o Dodô, que tá no Atlético, que é meu parceirão também, jogamos junto na Roma. Não lembro se era o Mano, se era o Adilson, não gostava muito dele, porque ele tava meio mole e tal, aí colocava eu pra segurar o jogo. O Roberto já não aguentava os 90, aí eu falei, cara, mas sai Roberto Carlos e tá castando. Pô, que furada. Mas eu falei assim, cara, eu vou trabalhar e conquistar meu espaço. eu lembro que você falava muito de Libertadores lá dentro. E quando você falava de Libertadores, fica todo mundo meio em choque, assim, sabe? Caramba, quem vai ser o vilão? Tal, não sei o quê. Cara, e saber olhar pra trás hoje, que eu ganhei a Libertadores ali. E ganhei como... Invicta. Invicta, e como protagonista, porque, cara, eu fui pra seleção da Libertadores, joguei todos os jogos, a gente faz parte da defesa menos vazada. Meu último jogo no Corinthians, agora você fala o negócio de voltar. Meu último jogo no Corinthians foi Corinthians e Boca Juniors, 2x0. Então tá ali, meu último jogo. Então assim, eu tenho muito assim, cara, eu nunca vou forçar uma barra pra nada, entendeu? Porque eu não preciso fazer isso. Se um dia acontecer, pô, ia ser legal pra caramba. Mas assim, meu último jogo no Corinthians foi esse. Porque o zagueiro, se você não medir, o zagueiro titulado mundial seria você, né? É. Aí que entra, eu não sei se entra o Chicão, Paulo André. Paulo André que entra, né? Tanto que na semifinal, contra o Santos, a diretoria da Roma tava toda aqui em São Paulo já. Que era o Santos, o Neymar, o Ganso, o time bom pra caramba. Eles achavam que a gente ia perder, eles já iam me levar. Tanto que na semifinal, eu assinei o pré-contrato lá, né? Aí foi, a gente passou do Santos, os caras ficaram bolados. Falei, não, quer tá maluco? A gente vai ganhar esse campeonato aqui, vou embora, para a gente jogar contra o Boca. Aí ganhamos a final, aí na época o diretor era o Edu Gaspar. Aí o Edu tentou entrar em contato com a diretoria lá da Roma pra me liberar pro Mundial. Só que aí o diretor da Roma ligou direto pra mim, com o intérprete lá. Eu falei assim, você que sabe, você quer jogar o Mundial ou você quer vir pra Roma? Aí eu pensei, falei, eu quero ganhar o museu do logo, pra garantir logo a família. É verdade. Aí eu pensei assim, cara, era assim, era oportunidade, o cavalo passou uma vez, ele não tinha passaporte europeu. A minha chance de jogar na Europa era aquela. Jogar na Europa mesmo, na Itália. Entendeu? Não jogar em Rússia, não, jogar na Itália. Falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que ir então. Eles ameaçaram que se você jogasse o Mundial, você poderia não ir pra Roma. É, poderia. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou embora. Vou vazar logo. Aí assim, o meu Mundial que deu foi que eu consegui vestir a camisa da seleção. Fui convocado pra seleção. Então assim, eu me considero assim, meu Mundial, pelo menos eu cheguei. Posso falar assim, cara, não cantei o Iri igual ao Vampeta, mas duas vezes eu tava lá. Mas eu sempre me faço. A segunda é foda grande, velho. Mas tive, vesti a maré minha. Não deu camalhota. Não, mas assim, esse negócio de você poder decidir assim, velho, porque é pra futuro, né, velho? Exatamente. A gente pensa em ser atleta profissional de futebol, começa jogando os babas, peladas, os rachas, e daqui a pouco aquilo vai se tornando na realidade um lance profissional. Você já começa a ter a oportunidade de melhorar a sua situação pessoal de vida, da família, de todo mundo. E são, às vezes, decisões que complica, né, que a gente fala assim, pô, aí o outro lado, o outro lado, quando eu falo assim, alguns torcedores, muita gente na imprensa não entende, né, velho? Porque é uma coisa, eu parei de jogar, com 34 anos. Não, e aí tem muita palhaçada no mercenário. Velho pra bola. Só um tentador. E aí entrou em casa ainda, que dois anos depois eu fiquei doente. Você entendeu? Então assim, foi a oportunidade da minha vida que passou ali, cara, e Deus me iluminou, falou assim, vai meu filho, que daqui a pouco você não vai jogar mais. Velho pra bola, que nem hoje, você vai no shopping, só tem vaga de idoso, meu irmão. idoso e deficiente. Eu falo, pô, velho, então eu vou meter no idoso. Já falava que 24 anos é veterano. Ô, meu pessoal, aí vaga de idoso, quando eu jogar, você me comete hoje, você me manda de veterano. É aqui mesmo que eu vou. No lugar de deficiente, eu não boto o que dói na consciência. Mas de idoso, eu boto. Calma aí, quer parar? Sim, era mais cinco. Ah, tá. Mas o Corinthians pra mim foi, pô, você tá maluco, cara, não tem nem palavra. Até hoje, onde que eu vou, você encontra o corintiano, os caras lembram da Libertadores. Então assim, pra mim, isso aí é o resto da minha vida. Meu nome tá lá na história, no 111 lá, 111 jogadores. Cássio, 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 Ralf e Paulinho Danilo, Bruno Henrique, Jorge Henrique, Alex, e Sheik. A gente jogava sem o 9. É, aqui não tinha o 9, o Guerreiro de Sheik ia pro Mundial. A gente jogava sem o 9. Na época, o Lietzio era o nosso centroavante. Aí o Lietzio tava com o que tava tendo problemas físicos, aí o Tite encaixou o time desse jeito. E era o título sempre desejado, né? Era o título que eles tinham, ó, o Corinthians, o libertador. Aquele negócio que tinha da Copinha, aí vai continuar o Mundial, né? O Copinha os caras liberaram. Mas o Mundial vai ficar. Rapaz, se esses caras ganharem o Mundial, fodeu, aí não vai ter mais música. Véio, não é possível isso. Você tá tenso também deles ganharem o Mundial? Não, eu tô tranquilo, pô. Não, eu não quero ser da atividade, pô, mas quando parada falam. Não vai torcer muito contra? Não, não, eu não tô de torcer contra não, pô. Fala a verdade. Jura que você vai fazer cerimônia aqui. Não, você vai torcer a favor. Vou torcer contra pra quê, pô? Você vai torcer a favor? É, Palmeiras e Chelsea vai jogar? Não, vai chegar lá, não vai passar da semifinal. Você fala que não passa ainda da semifinal? Ele fala, ele fala. Fazendo oito anos de casa aqui na Jovem Pan, aí tô fazendo a Copa do Mundo, eu digo, porra, aí eu falei, caramba, velho. Porra, empatou um jogo, vai que sair fora, não vai nem pro segunda. Classificou, pegou a Bélgica. E aí a Pan tava dando uma moeda pra trazer uns caras, né? Pra ver o jogo. Eu trouxe a Dilson um jogo, trouxe o Luizão no outro. trouxe o Júnior, trouxe o Rogério, meu culpado. Aí quando, porra, De Bruyne, acabou o sonho. Eu digo, fudeu, é mais quatro anos, pai. Você falou no ar. Pô, eu por dentro. Eu digo, vai. cutuquei, aí mandava mensagem, tem um grupo na seleção, eu digo, não é disso? Mais quatro, ele é nós mesmo, tamo junto. Vou entregar lá o Júnior Paulista, ô Traíra, você tá na seleção agora? Bom, você tava torcendo contra também, agora é diretor, quero ver. Aí, beleza. Quatro anos, aí a CBF fez um evento, né? Cada um quadro, a cada um, seu amigo Marco Polo, tava lá. Aí o Marco Polo, dando um, aí eu fiz assim, aí tá o Cafu, né? Eu falei, falei Cafu. É seu amigo Marco Polo? Ele é gentil. Eu falei, Cafu, já pensou, o Daniel Alves levantando a taça, você falou, aí não, né? Eu digo, torce contra, né? Denilson, você quer que acabe aquela imagem de sete turcos com você? Ele falou, porra não. Eu digo, então também torce contra. Piscou o olho, cala a boca, aí eu digo, pô, nos irmãos da igreja, né? Lúcio, Lúcio e Edmilson. Eu falei, Edmilson, Tiago Silva vai levantando a taça. Hã? De quem falou hã? Fodeu. Torce contra. De Bruíde, fez um serviço pra nós, fica tranquilo. Então você não vai torcer contra o Palmeiras, não? Não, não gostei o jogo, não. Eu não perguntei isso, eu perguntei se você torce contra ou a favor. Não, é um dos dois, pô. Que isso, e você vai torcer contra ou a favor? Eu? 2 a 0, Chelsea. Os ameixais, aqui é feio de Oxóssi, que eu vi Oxum, Oxóssi, o Balu Aê, São Jorge, todos os apóstolos, Paulo, Pedro, o Moisés, que atravessou o Mar Vermelho, tudo contra ele. A música acabou, não acabou a música ainda não, vai tirar uma parte só. Mas o resto vai continuar? Vai. É difícil ganhar, assim, o time do Palmeiras é bom, mas é difícil ganhar, cara. Paz, eu fui pro Mundial, pro Mundial, pro Corinthians ganhar da OAS, foi uma luta, velho. É difícil, cara. É difícil. Ó, antes de fechar, eu queria até saber se você quer falar sobre, porque eu te achei muito injustiçado no episódio da camisa. Você lembra? Porra, lembra. Lembra pra caramba. É, que o Vasco usou a camisa com arco-íris na faixa. O Castan não reclamou de nada, o Castan jogou, o Castan vestiu a camisa, só que o Castan no dia do jogo fez uma postagem bíblica. Bíblica, tem todo direito, ele é religioso. Eu falei aqui de todas as religiões, Buda, falei tudo aí. Sim. Tudo contra o Palmeiras. Ele é religioso. E ali, o pessoal aí que gosta de aparecer com lacração, o pessoal que gosta de aparecer em cima de like, criticando os outros, tentaram ligar a imagem que você, ah, tá jogando contra, ah, que você postou um trecho bíblico, somos pra reproduzir, não é isso? Não, sobre a passagem, a passagem da, de Noé, quando ele sai da arca, quando ele sai da arca, que daí Deus faz aliança com ele, e eu falei assim, vou voltar assim pra falar resumidamente, porque assim, foram tão covardes comigo, tão covardes, assim, eu nem fico ligando muito pra, pra torcedor, tal, mas que nem, teve um cara, que eu nem vi, mas mandaram pra mim a, a notícia, que é um cara que trabalha na Globo, eu não conhecia ele antes, mas não é falando isso como, mas mascarado não, é porque eu não conhecia, eu não vejo, que é, é Mansur o nome dele. Mansur. Mansur. E digo, eu digo, você sabe que eu critico, quem eu tenho que criticar, o Mansur é um cara gente boa, assim, é um cara gente boa, assim, não conheço ele, mas entra pra essa patota aí, de querer lá atrás, aí, eu sei que você não gosta muito da Globo, mas aí o cara tá escrevendo pra Globo, o cara tem a caneta de um, escreve pra um, pra uma emissora importantíssima, a maior do, assim, a maior do Brasil, sim, eu acho a Jameirão, aí o que acontece? eu, não, não, mas é assim, vou falar pra você, o cara, ele nunca trocou duas palavras comigo, o Mansur, nunca trocou duas palavras comigo, ele julgou a minha vida inteira ali, falando uma pessoa, que quando eu li, eu falei, cara, mas esse cara tá achando que eu sou o que? ele me fez como se fosse um monstro, homofóbico, eu me escondo atrás de religião, o cara não sabe o que eu passei na vida, o cara não sabe o que eu tive, com 27 anos, quase morri, por causa de um tumor no cérebro, ele não sabe a intimidade que eu tenho com Deus, eu não sou perfeito, eu erro pra caramba, mas ele não sabe o que eu tenho a relação minha com Deus, pra ele falar que eu me escondo atrás de religião, que eu sou homofóbico, ele desenhou um monstro ali, advogados me procuraram pra processar ele, eu falei, eu não vou processar ele, porque eu não conheço ele, eu falei pra ele, essa situação que ele colocou, ele vai depois prestar conta com Deus, porque Deus sabe quem eu sou, a única coisa que foi na hora do marketing lá do Vasco, ele falou assim, ó, ele tem que usar uma camisa que é do arco-íris, que é em homenagem lá ao LGBT, eu falei assim, pra mim o arco-íris significa outra coisa, eu falei, significa outra coisa o arco-íris, que o arco-íris não vai ser mais destruída através da água, eu já li a bíblia três vezes, ele tem que saber um pouquinho da história de noé com o ló, não, aí, aí que eu peguei, eu falei assim, não é isso que eu penso, eu falei, eu não gostaria de usar a camisa, mas se for obrigado a usar a camisa, eu vou usar, mas eu vou escrever aquilo que eu penso sobre o arco, ah, você queria falar sobre o arco-íris, aí, aí beleza, aí ele falou assim, Castan, o Vasco é o time de todos, então você pode também colocar a sua opinião, e foi, coloquei lá, postei no stories, aquilo lá, aí eu falei, mas tem que jogar com a camisa, não, é obrigado a jogar, teve muita gente nesse dia que não jogou, que é cristão, prefiro não falar nada, e ficou de fora, machucou, eu fui e joguei, meti a cara, a gente ganhou o jogo ainda, dei o passe pro último gol, tava uma um, cabecei pro Léo, o Léo fez o gol, dei minha vida no jogo, que eu peguei, tava sendo tão criticado, que eu pensei, meu Deus, não me deixo sozinho agora não, comprei teu barulho aí, agora me ajuda, vem comigo, é uma corrida de aliança, irmão, senão a terra não vai ser mais destruída, por dar, aí beleza, aí começaram a me associar, que eu sou homofóbico, que eu sou isso, cara, aí cheguei, tinha uma mulher lá, que ela era lésbica, ela era bissexual, ela é, ela tá lá ainda, eu cheguei nela, falei assim, doutora, eu te desrespeitei, com alguma coisa que eu fiz, que eu tô preocupado, porque o que tão falando de mim aí fora, não sou essa pessoa que tão falando de mim, aí ela falou assim pra mim, Castan, você não tem que se preocupar, só de você vir falar aqui comigo, mostra que você é um cristão, porque o cristão faz o que? Se preocupa, se mostra, mostra amor, isso e aquilo, não tô falando que eu sou perfeito não, Tiago, mas eu não sou isso que eles falaram, entendeu? Então usaram a minha imagem pra acabar comigo, pra ganhar live, com certeza, usaram a tua imagem pra ganhar live em cima dos outros, com certeza, porque você não é nada disso, quem te conhece sabe, você trata todo mundo igual, aí depois fiz uma entrevista, depois, aí os caras falaram, pô, vamos fazer uma entrevista aí pra, pra, suavizar, aí o cara da Globo lá, o repórter, perguntou de novo, falei assim ó, foi resolvido isso internamente, eu fui uma camisa que eu fui obrigado a usar, tipo, eu falei assim, obrigado a usar, tipo assim, sabe, sem querer, falando assim, que eu fui obrigado a usar, mas aí eu falei assim, mas era sem intenção, entendeu? Colocaram lá, Castan fala que foi obrigado a usar a camisa, aí vai homofóbico, isso, isso, aquilo, tipo assim, cara, fizeram a imagem de um monstro, só que eles esqueceram que eu tenho família, tenho filho, tenho esposa, tenho pai, tenho mãe, e todo mundo me conhece, eu fiquei chateado com o Mansur, porque ele nunca conversou comigo, tem colegas dele lá que me conhecem, que trabalham com ele, poderia ter perguntado, Castan, como que é? É isso mesmo que, o que que ele fez? Ele, pô, ele quebrou, ele poderia falar assim, pô, ele fez errado a entrevista, mas assim, não devia falar isso, eu ia falar com ele, pô, por que você acha que eu não deveria falar com isso? Mas não, o cara não me conhece, ele julgou a minha vida inteira, me tachou de uma coisa, que nunca conversou comigo, então assim, fiquei chateado por ele, porque foi a coisa que eu vi, eu pensei que muita gente mais falou, mas por ele trabalhar na emissora que ele trabalha, e por ele ter visto também, porque muitas coisas eu não vi, então eu, eu, eu queria falar isso também, aproveitar já, para encerrar o assunto, queria falar isso para ele também, mas como cristão, o que eu tenho que fazer o que? Eu tenho que perdoar ele, então ele me magoou, não perdoei ainda, mas vou perdoar, vai sair, vai sair essa mágoa do meu coração, vai sair, mas é isso, Tiagão, assim, acho que foi a maior covardia, todo mundo fala que tem que ser todo mundo igual, respeito, mas ninguém me respeitou, a minha opinião, eu fui o mais respeitado disso. não prega o respeito, mas é a religião, ninguém me respeitou, a religião, às vezes o cara tem a religião dele, e a religião prega algumas coisas, agora, uma coisa é atacar, uma coisa é xingar, agora, você não ser a favor, nem contra, e não expor uma opinião, isso não é crime. Não, parece que eu tinha, parece que eu tinha xingado alguém que é homossexual, ou parece que eu tinha dado soco na cara de alguém, parece que eu tinha matado algum homossexual, porque do que me taxaram, pô, é assim, é bizarro, cara, eu fiquei muito chateado com essa situação, porque me incomodou, e me atrapalhou muito isso aí. Irmão, queria muito te agradecer aí, a estreia do podcast, você foi a estreia do Reis da Resenha, toda segunda-feira, galera, é de sete e meia da noite, até umas oito e meia, nove horas, a gente vai fazendo a resenha, e depois vai pra televisão, no sábado, então fica ligado, Vamp, começamos o nosso quadro, varão de Deus aí, da tribo de Judá, bom dia, irmão, boa sorte, e a gente espera te ver aí, em ação, o mais breve possível, quem sabe que tu é um cara foda, essa é a verdade. Bora, estou esperando aí, vamos ver o que vai acontecer, tenho certeza que Deus tem reservado alguma coisa pra mim ainda no futebol, vamos ver o que vai dar, estou fazendo a minha, trabalhando e esperando. Valeu, valeu, vamos juntos, Tiagão. Vai. Tchau. Tchau.